Resolvemos dar uma olhada no nosso chicote elétrico, o chicote desde que sai lá desde o motor até lá na caixa de fusíveis, até por prevenção, que nós nunca tínhamos mexido nisso e ficamos surpreendidos. O nosso chicote, quando fizeram a reforma aqui na Kombi, não tiraram ele para fora nem colocaram um pano e derreteu todos os fios. Por sorte a nossa Kombi não pegou fogo, porque os fios ficaram todos derretidos justamente aqui perto do assoalho aqui da Kombi. Onde levou solda, né? É, onde levou solda. Eu sou o Ivo. Eu sou a Michele. E ela é a Pants. Pede aí. Oi. Tá dormindo ali. Tá curtindo uma brisa. E nós somos de onde? E nós somos do projeto? Aprendendo pelo mundo. E aproveitando que nós estávamos parados lá na oficina, né? Como não podia andar, estava mexendo no câmbio. E pegou época de Natal, de Ano Novo, aí o Farako viajou, né? Porque já estava previsto. A gente já sabia que ele ia viajar. Então a gente pensou, vamos aproveitar esse tempo e já dar uma geral, né? E o principal, acho que a gente não tinha mexido, que é importantíssimo e nós deixamos, né? Para depois, era a parte elétrica, que foi esse chicote. Dá uma olhada como é que ele está. Dá uma olhada no estado do chicote velho. Olha isso. E olha aqui. Olha como é que ele estava. Olha. Certo esquentar a lata para soldar, né? Não, isso foi quando trocaram o assoalho da Kombi. Ah, quando trocaram o assoalho, esquentou. É. O punilheiro não... Tinha mais lugar aí, né? Esse, aquilo aqui também. Olha isso. Estava meio derretido já. Ainda bem que nós trocamos, né? E aqui em cima também, ó. Olha aqui. Olha lá. Nossa, para cima ainda não foca, é? Sei que eu ouvi. Depois de olhar todos os fios, o que é que nós vimos? Que os fios piores de todo o chicote eram os fios justamente que estavam no cofre do motor. Por conta do aquecimento do próprio motor, né? O calor que gera em andamento. Então, os fios ainda eram o chicote original. E eles estavam muito partidos, né? Os fios, aqueles da parte... Tudo ressecado. Tudo ressecado. Apesar de ter derretido os fios aqui de perto onde foi a solda, Daqui para a frente estava tudo bom. Inclusive lá na frente, os fios que ligam as luzes da frente estão bons. Esse aí a gente manteve. O resto a gente trocou tudo. Foi a única coisa que a gente não trocou. Foi os fios que ligam as lanternas e os piscas. Porque os fios são os originais ainda e estavam bons. Então, nós decidimos não trocar eles. Lá na oficina do Faraco tem um rapaz que é ledicista, o Joel. Então, antes de trocar todo o chicote, nós conversamos com ele, né? Para saber o que é que poderíamos fazer, o que não poderíamos fazer. Quais os fios que nós poderíamos colocar ali. Qual era a bitola, o comprimento. E eles dão toda nessa parte. Tem dois coloridos? Tem. Esses dois coloridos é da seta. Lado direito e esquerdo. Esse cinza ali está de vermelho ali. É meia-luz. Meia-luz. O chicote é um, dois... Esse chicote deve ser o original, quase certeza. Esse é o original da condomínia. O que eu queria ver? Um, dois, três, quatro, cinco. O que é que a gente pensou? Aqui tem cinco. Nesse chicote aqui. Aqui vem para cá. Daqui ele sobe aqui. E daqui ele vem para cá. Tá. O que é que eu pensei? Deixar já, aqui dentro do chicote, pelo menos mais, acho que era dois fios. Um para luz de ré. Aqui. E outro para luz de nevoeiro. Então, inicialmente, nós substituímos só por fios mais grossos. O fio principal, que eu acho que era de seis milímetros, que é o positivo, né? Que vai do alternador até lá, ou do motor da arranca até lá, até na frente. E colocamos um de dez milímetros, mais grosso. E o negativo era de quatro, nós passamos para seis. Então, esses dois a gente colocou mais grossos, que é o que leva, vamos dizer assim, a parte principal da energia na Kombi, né? Desde lá de trás até na frente, até a caixa de fusíveis. Oh, moscas chatas, hein? E os outros, nós mantivemos um e meio. Não, era um. Primeiramente, a gente fez com um. Compramos de um. Hoje, já é o segundo dia que estamos mexendo aqui com o chicote, tivemos aqui um problema. Porque, olha só o que é que aconteceu. O nosso chicote, esse aqui é o original, né? Olha o que é que nós descobrimos aqui. Que esses fios, ele é de um milímetro. E eles estavam derretidos. Derretidos, na verdade, é só essa parte de fora. Esse conduíte, onde eles vão aqui dentro. Mas, o que é que aconteceu? O fio que nós estávamos colocando aqui, ele é de um milímetro. Então, ficamos com o medo do fio ser muito fino e de ele pudesse apanhar, pudesse incendiar novamente. Pudesse um curto aí, pudesse incendiar. Então, ficamos com o medo, fomos lá novamente e compramos fio de um e meio, ó. Esse aqui desse lado, esse aqui era o chicote que nós tínhamos feito ontem, que é fio de um milímetro. E agora fomos lá, compramos fio mais grosso, fio de um e meio. Então, se fores fazer aí na tua Kombi, eu recomendo que seja um fio um pouco mais grosso, principalmente um fio de um e meio. Um e meio no mínimo. Que é o que nós temos aqui. O nosso fio mais fino era de um, então estamos substituindo tudo, justamente por causa daquele problema ali. Então, vamos ter que fazer novamente todo o chicote, já estava o chicote passado na Kombi. Tiramos tudo para fora, vamos fazê-lo novamente. A Michelle já está passando aqui alguns fios, ó. O que é que acontece? Nós temos vários fios com cores repetidas. Por exemplo, ó, dois brancos. Ó aqui a ponta do amarelo. Ó, do amarelo. Vai ser dois brancos, ó. Tem dois pretos, dois vermelhos, dois amarelos. Então, para distinguir o amarelo do amarelo, ó. O que é que nós fizemos? Apenhamos uma fita vermelha, colocamos um dos amarelos, aí nós sabemos que é um amarelo com vermelho e um só amarelo. E nas outras cores também, ó. No preto também já tem aqui fita vermelha. E no azul também já tem fita vermelha. Para distinguir o azul do azul. Então, agora vamos ter que fazer tudo novamente. Ó, dá outro pontinho aqui. Será que vai entrar bem, Paulinho? Claro, rapaz. Daquele jeito que eu te falei, claro que vai, porque se deixar assim, a hora que tem, for colocar, ele vai fazer isso aqui, vai criar, porque abriu os fios, ó. E se fizer assim, ele vai ficar, vai ficar tudo nido. Vai ficar uniforme. Eu, para mim, eu faria diferente. Posso te dar uma ideia? Ó, o conduinte, a gente passa um fio de lá para cá, só um, pega ele, atém todos e puxa. Sim, a gente vai fazer, já tá aqui. E aí, gente, você vai fazer? É? Vai, era para isso, já não vai fazer. Ah, então, vai. E aí, você está fechando com fita crepe toda? É, esticamos todos os fios agora. Sete metros. Se vai ficar dando com o vídeo, não precisa nem afastar o que eu estava falando. Vai, vamos. Acabamos de passar agora fita crepe aqui em todo o chicote. Para quê? Para depois ir aqui dentro da nossa, da manga retrátil. Esse é um conduíte, não é um conduíte, não que chama esse aí, Michal? É um conduíte. É um conduíte. Só que dentro do conduíte, que a gente já fecha, passamos um cabo guia. Porque esse cabo guia agora vai aqui amarrado aqui. Depois a gente puxa ele para fora. E o chicote vai entrando aqui para dentro dele. São 14 fios, né? É, 14 fios. Estamos deixando dois a mais. E aí, Paulinho, o que é isso aí, pô? Isso aqui é aditivo. Graxa. Agora vamos passar aqui um pouco nos fios, que é para passar aqui dentro desse conduíte. Olha só a coisinha boa. Beleza, para dar uma parada. Grava aqui, Michal. É beleza, para dar uma parada. Isso aqui eu vou passar bem no conduíte, né, Iber? Eu vou passar aqui dentro. Vou desligar o plano que está passando. Bom, isso aqui eu passo a fios. Vai puxar do meio. É corrente. Estou segurando. Já está quase aqui. Tá bom? Desgogarinho, pode. É quase? São quatro metros, né? O quê? Cento metros. Não, o conduíte. Cinco. Cinco. Ó, aqui já foi, tá vendo? Agora sim. Olha aqui. Ó, passou. O conduíte já está colocado. Aqui é o passador, esse amarelo. Esse aqui são os 14 fios. Já está tudo dentro do conduíte agora. Já foi todo, os cinco metros. A parte já está. Aqui é tudo nos mínimos detalhes, ó. Já fizemos aqui o rabinho de porco. Ó o rabinho de porco. Ó os fios como é que vão ficar, ó. Isso aqui é o rabinho de porco. Agora coloca com a manguinha retrátil por diálogo aqui dentro. E aí depois vou, acho que é crivar com esse alicate aqui e meter aqui dentro, ó. Aí vai ficar assim com o acabamentozinho. E cada um vai ficar aqui com o nome já, pra gente saber as cores do chicote antigo. Que é pra se for algum eletricista assim mais antigo, ele vai saber quais são as cores. Daí ele sabendo que é preto com risca vermelha, preto com risca azul, ele já vai saber. Vai ficar bem mais fácil de corrigir, às vezes algum problema que tem aqui na parte elétrica. Vai ficar tudo assim, ó. Bem bonitinho. Aqui da parte. Mostra aquele lá que vai ficar esse agora, pontinho, bonitinho, não. Fala esse aqui? Vai ficar assim, ó. Já tá acabado esse aqui. Agora vou acabar, dar um acabamento aqui pra ele, ó. Ó esse alicate, ele é bom porque, ó, tem aqui a noção certinha. Vamos ter aqui no número 2.5, ó. Ele entrar aqui. Dá um acabamento muito bom, ó. Assim e assim, ó. Ó como é que ele fica o acabamento. Agora ainda puxo esse aqui pra trás, ó. Esse aqui já é um albaio. É. Puxou pra trás aqui, ó. Dá uma olhada como é que ele fica. Vou apertar aqui um pouco. E agora ainda venho com esse aqui. Ó. Ó o acabamento, como é que ele fica, ó. E mesmo assim ainda vou dar um pinguinho de soldar aqui. Vou dar aqui mais um acabamento aqui, ó. Ficar bem espalmado. E agora ainda vou vir aqui com a solda. Mas, aconteceu um imprevisto. Quando nós estávamos trocando todo o chicote, fomos pra casa e no outro dia pensamos melhor. Não é que aconteceu imprevisto, né, Nuzi? A gente, não sei nem como, a gente começou a pensar assim, mas, hum, não é muito fininho? E se acontecer alguma coisa? Agora a gente já está tendo esse trabalhão todo, né? De substituir. E vamos terminar e deixar com de um. Mas por que a gente comprou de um, não sei o que? E falou, ah, vamos fazer uma coisa? É um dinheirinho a mais que vai, né? Não é tanto assim, porque o mais caro talvez seja mão de obra, né? Mas a gente vai ir lá e vai substituir. E o que nós fizemos? No outro dia acordamos e fomos lá comprar de um e meio, né? De um e meio. Porque não tinha um... A gente queria o quê? De dois, né? Não, a gente queria dois, só que era muito grosso. Não tinha, não tinha. Só tinha de um e meio. Mas lembrando, quando nós fomos fazer essa troca, na verdade, já não trocaram, tínhamos que comprar novos. Nós já tínhamos feito o chicote inteiro de uma ponta a outra com todos os fios. O chicote já estava pronto dentro da manguinha retrátil. Então, no outro dia tivemos que retirar tudo novamente. E fazer de novo. E colocar esses fios que eram de um, colocamos um e meio. O outro de dez e de seis, que é o positivo e o negativo, nós mantivemos. Só os outros é que nós tivemos que retirar. Esses fios de um e meio que nós compramos depois, mantivemos o mesmo comprimento e acho que gastamos por volta de trinta e poucos reais no tudo. Não era muita coisa nos fios novos. Acho que sim. Então, foi muito barato, mas eu acho que valeu a pena. Inclusive, depois usamos quase 50% desses fios de um milímetro que nós não usamos mais para fazer outras instalações na Kombi, para as luzes de LED aqui dentro. Utilizamos também para ligar as luzes do bagageiro. Então, vamos dizer assim, o dinheiro não foi todo... Não foi perdido, né? É, não foi perdido. Ainda aproveitamos alguns fios. Sobrou um pouquinho, né? Ainda sobrou um pouco lá desses fios. E o Joel sempre dando esse suporte para a gente, né? Sempre que tinha alguma dúvida, o Ivi ia perguntando para ele. E assim foi. E a gente demorou o quê? Uma semana? Demoramos praticamente uns 10 dias para fazer todo esse chicote. Lembrando que nós fizemos tudo para... Vamos dizer assim, 95% dos chicotes. 5% é só os fios ali da frente de uma lanterna para outra. Por que o Dresden usa tudo de uma ponta a outra. Então, agora vai lá atrás para tu ver como é que ficam os fios. Também tem várias imagens aí dos fios da montagem, né? De todo o chicote. De como estava o velho, né? Como que ficou o novo. O novo. E também lá atrás agora eu vou mostrar como é que ficou agora depois tudo pronto, né? Que a gente já está na estrada. Para tu teres uma ideia como é que ficou a instalação também lá no cofre do motor. Ó. Já está um pouco sujo aqui, né? Instalamos também uma fitazinha de LED. Aqui também. Como tu podes ver como é que ficaram os fios. Tudo aqui bem organizado. Agora já tem pó, né? Que está sujo, que é normal. Aqui. Alguns até deixamos ainda os nomes escritos. Para saber de onde é que é. E outra coisa que nós já fizemos aqui. Se tu reparais bem, ó. Instalamos luz de ré. Que não tinha. No chicote. Incluímos no chicote. E também. Já está aqui um fio passado. Que esse aqui vai ser para luz de novo ir. Porque na Europa é obrigatório. Então quando nós vamos a combi para lá. Já pensando em deixar esse fio aqui. E esse fio. Essa lanterna depois. Esse fio vai passar aqui por cima. Mostra aqui, Michel. E a lanterna vai ficar desse lado. Vai ficar tocando na lata. Manga retratada em todos os fios. Ai, mosquito. Aqui fizemos também tudo novo aqui para a parte da bateria. Então praticamente o nosso chicote foi todo novo. Olha, tudo. Aqui também os fios também novos. Aqui é um fio mais grosso. Como tu podes ver. Esse fio de 1,5 a 2,5. Esse aqui que é mais grosso. Um fio mais grosso aqui também. Os outros fios para fazer as conexões. Levamos com esse tubinho como eu falei. Tubo corrugado. E praticamente é isso. As conexões também com essas coisinhas de plástico. Aqui a manguinha retratada. Para não ficar aqui a amostra. O fio um do outro. Com os terminais. É claro que se a gente estivesse com tudo pronto só para fazer o chicote. A gente conseguiria fazer em 4 dias. Vamos supor, 3, 4 dias. Só que como ele estava tranquilo. Deu aquele problema lá do câmbio, né? Tem um vídeo aí falando do câmbio. A gente já sabia que enrolar a gente estava tranquilo. A gente foi fazendo. A gente passava o dia todo. A gente ia de manhã lá para a oficina. Levava o almoço. Ficava lá o dia todo. Ia mexendo com isso. Aí saía muitas vezes para comprar peça para a Kombi, né? Peça para o câmbio. Então não era só fazendo o chicote. Então a gente foi fazendo. E por isso que demorou mais esse tempo, né? E até porque é uma coisa que a gente nunca tinha feito. Não é fácil. Quando a gente falou que ia fazer... A gente estava fazendo muitos stories, né? Naquela época. Quando a gente falou que ia fazer o chicote. A gente falou, vocês são loucos. Não faz isso. Pede para um eletricista fazer. Compra pronto. Aí nós vamos fazer. Lembra-se? Nós pesquisamos dele pronto. Tem uns aí prontos. Mas eu não vou falar marcas nem lojas. Mas eu olhei, pesquisei um pouco sobre isso. E todos falavam que o material que eles usavam não era muito bom. Os fios que eles usavam, a bitola dos fios, não era muito bom. As conexões deles não eram muito boas. Então eu comprei, por exemplo, que tinha conexões mais fifemicas. Custavam 30 centavos. As que nós colocamos ali... Não, custavam 25 centavos cada uma ou 20. As que nós colocamos ali custavam 50 centavos. O material é diferente. Umas, por exemplo, aquelas fêmeas que apertavam com o alicate. Aquelas mais baratas com uma mão apertavam. Com o dedo apertavam aquele ali. As outras não. São conexões muito mais fortes. O material muito mais resistente. Onde nós tínhamos que fazer soldas. Nós fizemos também soldas. Colocamos manga retrátil. Então foi um trabalho que nós fizemos, como dizer assim... E teve coisa aqui que teve que usar aquele alicate do Farako, né? É, ou aquele alicate profissional pra... Porque senão não conseguia apertar com o alicate normal. Com essas conexões. E senão a gente não conseguia apertar todas as conexões. Então é o que a gente tem feito desde o início aqui na Kombi, né? Tentar, nós tentamos fazer o máximo. Porque a gente sabe que a gente, mesmo pagando, Nunca a pessoa vai fazer como se fosse pra ela, né? É um trabalho que ela faz. Poucas pessoas trabalham assim... Pensando em fazer o melhor, né? Colocar o melhor produto. E fazer da melhor maneira pra não ter problema mais pra frente. A gente fazendo, a gente sabe aquilo que tá feito, né? Se acontecer algum problema... O Ivo, principalmente, vai lá e fala... Eu acho que é nesse fio. Porque ele sabe o que passou ali, né? E também foi mais pra gente saber ver o estado também que tava. E se acontecer alguma coisa, a partir de nós também sabemos. Além disso aí, nós também fizemos a limpeza total do nosso filtro de óleo. Aproveitamos que távamos mexendo naquela parte elétrica. Também demos uma limpeza geral nesse filtro. Ó, esse aqui é o nosso filtro do ar. Essas Kombis mais antigas, ele é o filtro que leva óleo. Esse aqui vai aqui, né? E depois dessa, leva essa aqui embaixo. E esse aqui é o que vai encaixar no carburador. E essa vai aqui em cima, ó. Tava fazendo aqui uma limpeza nele. E o Farak falou de montar ele todo pra limpar. Eu não sabia que tinha tanta porcaria. Porque geralmente eu só limpava essa parte de baixo. Mas só o que que acontece? O ar, eu sugo o ar por aqui, né? Que tá aberto, né? Essa parte tá aberta. Eu sugo aqui o ar, ele vai lá embaixo. O ar, ele vai contaminar, né? O ar vai com pó. Ele vai lá embaixo, faz a troca aqui por esse filtro. E pro óleo que tá aqui embaixo. E depois, ele sai daqui. E, vamos dizer assim, entra um pó limpo. Entra um ar limpo, no caso. Pra dentro do motor. E olha só como é que... Como é que tava sujo. Tá uma era aqui nessa debacilha, Michel? Estamos lavando aqui com querosene. O Farak falou que é meu lavar com querosene. Olha como é que isso tá. Isso aqui, já depois de limpar. Olha essa como é que tá. Ali, ali. Olha essa aí. Olha como é que tá aqui, ó. Ó. E isso porque, ó. Mostra aqui, ó. Porque eu já vim aqui primeiro. O que que eu fiz primeiro, ó. Apanhei um pau de madeira. Aqui, ó. Olha o tanto sujeiro que tem aqui no chão, já. Pra não sujar muito lá o querosene. Pra não estragar muito querosene. Eu usei aqui esses paus aqui. Fui limpando por dentro. Tanto aqui, como aqui. Inclusive, esse aqui que é o que vai pra... Lá pra pezinho do perto do auto-anomador. Esse vai uma mangueira aqui. Tava quase entupido aqui. Tanta porcaria que tem aqui dentro. Esse paragem de entrar. É isso aí, lá. Olha agora como é que ele tá. Tudo que não funciona bem, não é bom, né? Limpando, ó. Agora ficou bom. Vamos lavar ele. Passar aqui uma água. Pra terminar. Quer lavar com água agora? Uhum. Aí na querosene já tá bom, né? É, querosene já ficou limpinho. Tem uma borrachinha também pra ver da água. Tem que abrir a borrachinha ali pra ajudar ali embaixo. Bom, tá aqui. Olha o barro. Isso é só uma parte, né? Do barro. Olha, mexer a pirada. Tchau. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nunca tinha feito isso há três anos. Porque eu tenho ela, eu nunca tinha... Só tinha trocado o óleo, né? Sempre que eu troco o óleo do motor, porque a Kombi leva dois litros e meio do motor dela. Eu sempre compro três litros e meio litro vai aqui. Então eu compro sempre três, meio aqui e dois no motor. Dois e meio no motor. Agora, ó... Montar, né? Vai secar lá dentro? Não, soprador. Vou deixar secar aqui pra ver se seca também um pouco. Pronto, tudo limpinho. Já era. Depois vamos montar. E será que ele tá confiante? Olha o que ele pôs ali do lado. Vamos, vamos lá. Eu erro. Ela não vai funcionar. Tem algo errado. Tem algo errado. Pode desligar, hein? Hã? Pode desligar. Algo errado não tá certo. Não tem algo errado. Tem algo errado não. Tem aonde? Deputada em primeiro lugar. Não tem desligulado em primeiro lugar.